Fala aí galera, beleza? Aqui é o Paulo de PC e como vocês já estão vindo aqui, mais um unboxing no canal. A gente vai trazer um unboxing hoje dessa placa mãe, modelinho G1 Sniper B5 da Gigabyte para Socket LGA 1150 da Intel. Da serinha G1 Killer aqui, vocês estão vendo aqui na câmera. Plaquinha que além de ter um desempenho bem bacana, ela é muito bonita. Certinho? Então, ficou curioso? Vamos acompanhar aqui no segundo take o unboxing dessa placa. Pessoal, vamos lá. Bom galera, então vou continuar aqui com o unboxing. Aqui o nome, já está mostrando, né? G1 Sniper B5. Esse selo aqui, G1 Killer, é um selo da Gigabyte como se fosse o ROG da ASUS, né? O Republic of Gamers ou TUF, né? Das placas mais CB TUF. É uma série diferenciada, tem umas placas mais bonitas, com som on-board diferenciado. Mais pra frente a gente vai ver. Então, aqui na frente bem bacana com a caixinha, G1 Sniper B5. Dando um ênfase no B5, que é o chipset. Viu galera? Não é H, nem Z, é B. Aqui do lado, detalhezinho aqui, ó. Tipo camaleão, saca? À medida que você mexe, muda de cor. Aqui o selinho, caveirinha muito louca. Aqui na lateral, mais informações aqui, que não vem ao caso. E aqui, né? Já dá uma primeira impressão da placa. Então, vocês já estão vendo aqui, ó, os detalhes verdes, com dourado ali da parte do som. Bem bacana, né pessoal? A plaquinha bem bonita. Mais uma vez, o unboxing, a gente sempre fala, parte de trás da placa, a marca vai estar sempre enaltecendo o que tem de melhor na placa. Ela tem o ser ultra do Rainbow 4, aqui já tá falando que é plus, né? Já deve ter alguma coisinha a mais, né? Controle de umidade, capacitores todos sólidos, né? De muita qualidade, que dá uma longevidade muito maior pra placa, certinho? Já dá uma noção aqui de quantas portas SATA tem, né? Já mostra um pouquinho da placa, correto? Então, vamos mostrá-la pra vocês agora lá dentro, que é o que interessa. Vamos abrir aqui, vamos vincular aqui nesse modelinho. Manualzinho, sempre aconselho o pessoal a ler. Tira muita dúvida aqui, que muita gente tem vergonha de perguntar. CD-ROM, bem básico, né? Pra instalação dos drivers, mas a gente nem usa, né? Vamos sempre baixar as últimas versões no site. Lembrando que todo PC aqui da Studio PC sai com todos os drivers atualizados, todas as BIOS atualizadinhas, só chegar na sua casa. Ligar e sair jogando. Manualzinho de instalação. Vou deixar aqui do lado. O badgezinho da Gigabyte, né? O adesivinho. Tem gente que é tarado nisso. Faz coleção. Dois cabos SATA, correto? E aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês dar uma olhada. Aqui é aquele espelho de trás. Espelhinho a gente tá acostumado, né? Naquelas placas mais simples, aquele espelhinho prata, né? O acabamento normal. Você vê que esse aqui, né? Ele é acolchoado, né? Pra na hora que encostar a placa mãe aqui, descer bem suave, né? E aqui, ó, que legal. Fica bacana, ó. John Killer. Essa Desert Eagle aqui. Bem bacana. Aí mostrando, né? Sai da ótica. HDMI, USB. USB pra ajudar você ali na hora do aperto, ali, colocando os fios atrás do computador. Caixinha aqui. Vocês estão vendo bem básico, né? Deixa eu tirar a placa. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro da caixa. Não, não tem mais nada. Vamos fechar aqui. Aqui no cantinho. Aqui tá a placa. Vamos lá. Abrir aqui, sacadinha. Aqui tá a placa, pessoal. Olha que placa bacana. Bem bonita, né? É aquele PCB marrom. Aquele marrom escuro, né? Assim, se você olhar rápido, parece até que é preto. Olha aqui o detalhe do dissipador aqui, ó. G1 Killer. Bem bacana. Dissipadorzão aqui, uns VRMs. Gigabyte. Placa. Bem legal mesmo. Então, as memórias aqui. Vocês estão vendo? Capacidade para expansão aqui não vai ser problema, né? Vocês estão vendo aqui. Pessoal, bateu o ouro. Viu quatro entradas? Fica tranquilo que vai caber a quantidade de RAM que você quiser. Aqui estão as portas SATA aqui embaixo. São quatro SATA 3. Duas SATA 2. Certinho. São retrocompatíveis. Não tem problema se você tiver HD mais antigo ou mais novo. Aqui duas USB 2.0. Aqui, datorzinho de áudio. Aqui onde a gente liga o painel para ligar o computador. Os LEDs de Power, LED do HD. Bem padrão, né? Só muda os lugares em cada placa-mãe. Aqui na lateral. Pinagem 24, pinos da placa-mãe. Desculpa, da fonte. Aqui, o adaptador frontal lá para o seu USB 3.0 do gabinete. E de cara aqui a gente já percebe que ela tem várias entradas para fans. Certinho? Esse de cima aqui branquinho. A gente vai ligar o processador, tá pessoal? O cooler box, né? No caso, os fãs watercooler, a gente liga a bombinha ali. Temos 1, 2, 3. 1, 2, 3 entradas para fan. Isso é bem legal que ajuda no cable management, né? Ainda mais aqui na estúdio de PC que a gente dá muita importância para isso. A gente gasta, nem que for um dia no computador, a gente gasta para ficar impecável a montagem. Então, essas posições aqui já são meio que estratégicas, né? Para a gente colocar os fans. Entradas de expansão aqui, duas PCI, padrão normal, viu pessoal? Aquele padrão mais antigo. Duas PCI Express, uma 16X e a outra 4. Usando uma placa de vídeo lembrar de sempre colocar na primeira. Duas PCI Express X1, menorzinha. Ah, gente. Aí tem muita gente que pergunta, ah, PCI é coisa antiga. Não, ainda tem muito uso, tem muita gente que tem placa de captura, placa de som, ainda tem muita serventia. Não pense que 100% obsoleto. Aqui a gente vai usar placa de vídeo e aqui mais expansão. Você pode usar uma placa wireless, né? Sem problema nenhum. E aqui, vou mostrar a parte de áudio para vocês, que eu tenho certeza que chamou a atenção pela diferenciação da cor dos capacitores e esse sistema Amp App Audio da Gigabyte. O que é isso, pessoal? Ele tem uma qualidade muito maior do que outras placas-mães, né? Que usam o áudio on-board. O que isso aqui faz? Isso aqui é como se fosse para blindagem, para garantir o máximo de fidelidade do som, para reduzir a zero qualquer possibilidade de interferência. Então, é uma qualidade a mais que eles colocam. Vocês estão vendo que os capacitores aqui são capacitores próprios, se eu não me engano, usados para sistemas de áudio mesmo. Então, aqui eles estão garantindo total fidelidade no áudio aqui de oito canais. Sisteminha bem legal mesmo, que a Gigabyte colocou nessa placa-mãe. E aqui, não sei se vocês vão parar, tem essa trilhazinha aqui, que segue, vai seguindo, vai seguindo. Aqui tem um LED verde, que na hora que acende fica bem bacana mesmo. Vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo para vocês, para ficar bem legal para vocês entenderem. Então, sisteminha de áudio diferenciado, uma das características dessa placa. Aqui, eles são banhados, e aqui tem essa proteção, mais uma vez, como se fosse uma blindagem para garantir o máximo de qualidade de som, sem interferência, sem ruído, sem problema algum. Já, começar aqui pelo painel de trás, a gente vê aqui então, que as conexões de áudio aqui, de microfone, se você for ligar um home, ligar o seu headset, você está vendo que estão banhados também. Para quê? Para ficar no mesmo segmento aqui, de zero problema de interferência, alguma coisa de áudio, certinho? Então, aqui, de áudio, já mostrei oito canais. Plaquinha de rede, USB 2.0, duas portinhas, USB 3.0, duas, USB 2.0, mais duas. HDMI aqui, protegido contra a sujeira, correto? Esse plásticozinho. Aqui faz parte também do som, se não me engano, só que a entrada para a sub. E, aquelas entradas mais antiguinhas, que muita gente usa ainda para teclado e mouse, né? Velhas guerreiras, essas entradas. Então, está aqui a plaquinha, bem bacana mesmo. Essa aqui, então, é a G1 Sniper B5. Esses detalhes verdes e pretos aqui, fica bem bacana, e com esse áudio diferente, correto? Então, um abraço para todo mundo aí, e até o próximo unboxing, pessoal. Valeu, tchau, tchau!